bom dia hoje aqui perto da ponte dos marreiros aqui não sei se dá pra ver acordei de manhã e falei vou pescar vou gravar um pouquinho para o canal cheguei aqui tem uma primeira ponte ali eu já acho que eu fui naquela ponte uma vez né mas vamos um pouco mais pra trás aí tem esse deck aqui tem outro deck lá atrás ali ó que dá pra ficar mas também tem gente lá também no deck lá de trás também caralho sossego uma mó silêncio a rua a rua que silenciosa eu não vou falar onde é que é para os caras não nem revelar o pico pra ele tem uma rua que é silenciosa aqui são pacientes são paulo vim aqui hoje eu trouxe até a maquininha que eu vou jogar a isca com uma câmera junto para todo mundo ver entendeu eu vou botar a isca não coisa para todo mundo ver vou até fazer isso de primeira já outros camarão o cara foi artificial aqui ó tem um caranguijo aqui os camarão e os camarão dizem que o vivo é melhor camarão vivo aqui é melhor mas pode vir só brincar só só tirar um barato no domingão e tu não sabe depois eu tenho que logar no trampo então vou ficar aqui até umas duas horas aí logo umas três horas eu volto almoço e já era eu vou jogar a primeira para vocês verem aí tá depois eu vou botar a câmera dentro da coisa e jogar bem pertinho aqui né porque se cair aqui eu mesmo por aqui eu pego a câmera tá ligado aí eu vou mostrar para você e e e e e e aí 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 tu viu o lance né, profissional profissa do pesquipad pesquim companhia, manja aquele canal pesquim companhia, sumiu aquele canal né mano quando trava quando trava o molinete aqui já era mano tem Paraty uma trincheira tá pulando aqui eles pegaram bastante bagre africano tem um balde ali depois eu mostro o balde deixa eu mostrar o balde vou mostrar o balde pra você ó, eu vou gozar com a pica dos outros porque eu vou mostrar o balde pode mostrar o balde aqui pra Youtube? olha que os caras pegaram a espada, tem espada né não, não é espada, é roubalo pode pegar ele, não pode pegar ele tá mexendo é o outro aí tá até roncando o balde tá roncando olha, levantou pra mostrar obrigado aí, valeu Deus abençoe aí falaram que vai pra panela olha o avário do cara também mano profissa mano olha, tá balançando essa aqui ó, já era hein olha aí, já viu o cara pegar ainda porra, o maluco até pulou velho o bicho até pulou, é grande hein bom, o canal é mesmo eu quero mostrar os meus peixes mas ele pegou também acho que é tubarão hein mano filhote e tubarão veio acasalar aqui né o bicho tá cheio de peixe mano tá vindo ó, tá vindo ó ele tá vindo traçando, traçando ó ah, é por causa do peso ah, é o peso também que é pesado também o peso é pesado mas vale a pena olha que bonito maluco qual que é esse aí, qual que é esse aí charéu mas o charéu é do mar viu aqui a gente tá no rio é a famosa fisgada fake news né tu pensa que é uma fisgada mas não é nada vou juntar aí ó a rotina absorve aí ó bom dia ó, quem tá lá em cima ó albatrose é só albatrose se olhar bem assim ó, dá pra ver os peixes aqui ó tipo um levinozinho, dá pra ver cara se eles colarem muito perto aqui dá pra ver não sei se não mostra aí, mas dá eu vou mergulhar a isca dentro do coiso pra vocês verem quem aposta que eu vou pegar um baiacu certeza mano, todo humano toda vez que eu pego um baiacu compartilha aí, deixa o like subscreva não esqueça de suportar o canal com as doações e ative as notificações já tá puxando aí ó ó em cima da minha isca e e e